Que tal um tênis pra você destruir todos os seus tempos, seja em treinos ou em provas? Com vocês, o Fila KR5! Fala, corredores! Tudo bem? Olha quem apareceu por aqui! Um modelo aclamado por muitos corredores, inclusive eu! Quem não conhece a linha KR ou Kenner Racer? Pois é, meus amigos! Está no ar o review do Fila Kenner Racer 5, ou, para os mais chegados, o KR5! Um tênis muito aguardado por vários corredores que adoram esse tipo de tênis nessa linha e que estavam com saudades! Lembra do KR3? Pois é, o pessoal adorava! Ele não gostou muito do KR4, mas assistam o vídeo até o final que vocês vão gostar com certeza do KR5! Faz o seguinte, vamos ver de pertinho todos os detalhes e daqui a pouco eu volto para falar mais sobre o Fila Kenner Racer 5! Vai daí! Vamos lá então para os detalhes! Primeira coisa, vermelhão, lindo, cheio de cortes aqui, uns detalhes no cabedal! Ele tem em outras cores também, mas a cor de lançamento dele, masculino, é a vermelha e feminino é um rosinha, digamos assim, bem próximo ao que está aqui! Mas ele tem outras cores, tem preto, ficou muito bonito realmente o KR5! Valeu a pena esperar, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar é a categoria performance! Você consegue ver aí a parte de fora, parte do cabedal, parte de cima e a parte de dentro do tênis! Olha só, tem aqui umas mensagens falando que ele é para a performance! Pois é! Muitos furos que ele tem na parte para ficar bem respirável na sua malha! Vamos lá então, esse design diferente, lembra muito, parece uma nave, né? Olha só que bacana! Cabedal dele, ele tem no tecido dele, ele não amarrota como vocês estão vendo aqui, ele deixa algumas marcas, mas quando você coloca no pé ele encaixa muito bem e muito respirável! Olha só, tem furo em toda a sua extensão, de todos os lados, nesse tecido aqui, que é bem leve! Uma coisa bem interessante, nesse cabedal, olha só, ele tem três passagens aqui, para você poder ter um melhor ajuste, ele ficar bem fixo, ele não sai, porque a parte de dentro da lingueta, olha só, ela é solta! Mas você consegue ter, ela tem três passadores aqui do cadarço, inclusive o cadarço, ele tem aqui uma parte, digamos assim, um reforço, você consegue ver essa diferença de tonalidade de vermelho? Aqui é um reforço para ele poder manter a integridade do passador, ele não esgarçar, ele manter ele bem preso mesmo! Inclusive, ele tem o último furo, que eu uso com frequência nos meus tênis, vocês já cansaram de ver aqui nos reviews, já cansei de falar! Uma coisa bem interessante, o colar, ele não tem nenhuma, digamos assim, não tem muito mais tecido, mas ele na parte de dentro, olha só! Ele tem esse detalhe acolchoado aqui, você consegue ver aí? Ele começa sem, aí vem tipo uma espuminha aqui na lateral, não tem no calcanhar e vem do outro lado também, tá? Olha como é que é fino o tecido, é fininho, por isso ele é muito leve! Olha, o contraforte dele, ele não tem uma peça muito rígida, mas como é aqui, olha, o fechamento do calçado, ele não tem costura, tá vendo só? Ele é uma peça única, que é chapada e é feita aqui a costura, o fechamento do tênis. Aqui, tem, digamos assim, não chega a ter uma peça, mas olha como é que ele é um pouco mais armado o tecido, né? Aqui ele tem, digamos assim, pra ficar mais firme um pouco e faz às vezes do contraforte, mas não tem uma peça, se você apertar aqui, olha, ele vai, né? Mas ele não te dá uma integridade absoluta aqui pro seu tornozelo, por isso, quando você for iniciar os seus treinos com ele, se você não está acostumado com esse tipo de tênis, o ideal é você se adaptar primeiro, pra você não sentir nenhum desconforto, eu falo assim, pô, esse tênis não me protege nada, eu nunca corri com um tênis desse, então vai com calma, muito por isso, tá? Aqui o tecido dele é um pouco mais grossinho, pra poder te dar essa sensação de segurança, mas não é uma peça em si, tá? A entressola dele é em EVA, vocês podem ver aqui, ó, não tem placa, tá? Muita gente, a primeira coisa que me perguntaram, ele tem placa? Não, não tem placa, tá? Lembra muito o EVA do Racer Silva, só no design, tá? Porque é outra parada, é outra proposta. O Racer Silva tem placa de nylon, esse aqui não tem, quem sabe a fila não vai fazer um modelo desse com placa de nylon, hein? Quem sabe no futuro? Aguarde. O solado dele é em borracha Evergrip, estão vendo só? Ele tem esses, digamos assim, ele tem esse grip mesmo, né? Pra poder, na hora de você fazer esse movimento aqui, ó, ele não escorregar, né? Olha só. E em pontos importantes, tanto na parte da frente, quanto na parte de trás, que é colocada essa borracha. E aqui é o TPU, que ele vaza, tá vendo só? Parece o logo da fila aí. E, meus amigos, prestem bem atenção nesse detalhe aqui, ó. Flexível, né? Muito flexível. 6mm de drop apenas. Você fala assim, pô, mas é um tênis de performance, tem 6mm de drop? Pois é, é a diferença que tem da parte da frente pra parte de trás. Pisada neutra. Agora vamos para o que interessa a todo mundo. Fica perguntando qual é o peso. Balança zerada. Ó, tamanho dele é 41, hein? Masculino. Fila Cane Eraser. Pesa 183 gramas. Tamanho 41, masculino. É, meus amigos, muito leve. Talvez um dos tênis de performance mais leves do mercado. É o tênis mais leve que a fila já desenvolveu. Ela se orgulha disso, certo? Tá aí, então, todos os detalhes dessa máquina. Essa máquina de correr, realmente. Todo mundo, o galera com a canela seca tava esperando. O Fila Cane Eraser 5. Volta daí. Viram só? Pois é, meus amigos. Ela não é uma máquina de correr. E um detalhe importante. Esse modelo, o Cane Eraser, foi o primeiro tênis que nós testamos aqui no canal. Lá em 2017. A Fila foi a primeira marca que deu essa moral pra gente. Mandou um tênis pra fazer review. Na ocasião, era o Cane Eraser 3. Aquele verde limão lindíssimo, que todo mundo adorava tanto. Foi o primeiro tênis que apareceu por aqui. E agora, 57 reviews de tênis. Depois, aparece o KR5. Outro tênis da Fila, nessa mesma pegada. Bacana, né? Olha como o tempo passou. Depois de mais de 400 vídeos aqui no canal. Mais de 5 anos no ar. Hora de voltar às origens, digamos assim, né? Bem, vamos falar então desse rapazinho aqui. Pra começo de conversa, vocês viram o peso dele aí. É um dos tênis mais leves do mercado. E um detalhe. É o tênis mais leve desenvolvido pela Fila. Outro detalhe. Você sabia que esse tênis é desenvolvido aqui no Brasil? Ele tem DNA verde e amarelo. Ele é fabricação nacional. É, meus amigos. Pois é. No dia da apresentação dele pra imprensa, que eu tava presente. Uma apresentação virtual, claro. Pra todo mundo. Eles passaram pra gente algumas curiosidades. Como, por exemplo. Esse modelo final aqui. Antes dele, foram feitos 8 protótipos. Até chegar no modelo que nós estamos hoje com ele na rua. E é um tênis que ele tá em desenvolvimento há praticamente 2 anos. A galera não gostou, como eu disse anteriormente. A galera não gostou muito do KR4. Pessoal que gostava muito do KR3. Esse cara aqui é o KR3 melhorado. Esquece o KR4. Não tem nada a ver com aquilo. Realmente foi um tênis que não agradou muito. Não foi bem. Agora o KR5, meus amigos. Preparem-se. Pra quem é esse cara aqui? Pois é. Se você busca um tênis pra performance. Baixar seus tempos de provas curtas. Treinos de velocidade. Quer bater todos os seus tempos. Tá aqui uma excelente opção. Ah, Silvio. Mas eu sou pesado. Pois é. É um tênis que é indicado pra quem quer fazer provas e treinos curtos e de velocidade. Eu peso 88 quilos. Eu não sou leve. Fiz um treino com ele de 20K. 20K. Quase uma meia maratona. Pois é. Não sentir dor nem desconforto ao longo desse treino. Nenhum problema. Claro, eu já estou acostumado a fazer treino com vários tipos de tênis. Não tenho nenhum tipo de problema. Mas pode ser que você não seja acostumado. Como eu já mostrei. O contraforte dele tem alguns detalhes. Que ele é um tênis pra quem está acostumado a correr com esse tipo de calçado. E o que a marca inclusive falou na apresentação. É questão de adaptação. Você usa esse tênis. Faz corre 5. Corre 7. Corre 10. Corre 12. E pode chegar até uma meia maratona com ele. Dependendo do seu treino. Dependendo do seu peso. Dependendo do seu tipo de corrida. Você não vai sentir nada. Pra galera canela seca. Pode calçar e ó. Vai embora. Pra você que está começando a correr. Vai com calma. Você vai conseguir se adaptar bem a esse tênis. Claro que você não pode ter nenhum tipo de problema. Está voltando a correr. Calma. Pensa nele depois. Tá? O corredor já está correndo já com regularidade. Aí pode adquirir esse tênis. Por quê? No final do vídeo eu vou te falar o preço dele. E muita gente vai querer comprar. Vai valer a pena ficar até o final. Espera só. E qual o tamanho que eu devo comprar, Silvio? Muita gente me pergunta sempre isso. Qual a forma dele? Bem, a forma da fila. Como é um tênis feito aqui no Brasil. Todos os tênis feitos no Brasil tendem a ter a forma um pouco maior. Um pouco mais larga, tá? Inclusive ele tem. Ele não é tão estreito assim. Mas, nesse caso aqui. Pode comprar um número a mais. Normalmente como você já compra. Por quê? Porque a biqueira dele. Ela é assim, ó. Então se você comprar o tênis. O número de passeio. Como no meu caso. Eu pensei em pedir 40. Eu calço 41 na maioria dos calçados. O Racer Silva. Ele ficou um pouco grande. 41. Então pensei se eu pedia 41 ou 40. Mas eu pedi o 41 e mandei bem. Por quê? Ele não fica batendo aqui na frente do dedão. Então pode comprar um número a mais normal. Porque ele vai ficar bem confortável no seu pé. Com toda certeza. Ele tem várias cores. Além dessa vermelha aqui. Que eu tomo com ele na mão. Esse aqui é o modelo de lançamento. Mas ele tem em várias cores. Tem preto. Tem um azul também. Tem um cinza. Tem pelo feminino. Tem um rosinha. É lindíssimo. Meus amigos. A fila caprichou nesse calçado. Ele tem esse design aqui. A parte de trás. Mas não atrapalha em nada. Você não vê nada. É um tênis que você pode calçar e sair correndo. Eu fiz treinos espetaculares com ele. Baixei tempos. E olha. Vale a pena. Se você lembra do KR3. Você vai comprar. Não é só um não. Você vai comprar dois. Eu tenho certeza. Inclusive. Algumas lojas já esgotaram do KR5. Logo no lançamento. Por quê? O preço sugerido dele é R$399. Meus amigos. É um tênis de R$400. Eu falo. Vou repetir. R$400. No atual momento que estamos vivendo. Que os tênis importados. Tem chegado a preços. A quase quatro dígitos. Um tênis com fabricação nacional. Desenvolvimento nacional. Apesar do nome ser Kenya Racer. Ele é desenvolvido aqui. Ele é brasileiro. É. A fila desenvolve ele aqui. E depois. Esse modelo aqui. Pode inclusive ser exportado. Então. R$400. É um preço extraordinário. Para um tênis de performance. Feito no Brasil. Por brasileiros. Bacana demais. E você. O que você achou? Você já teve o Kenya Racer? Você tem curiosidade? Sempre quis ter um tênis desse? Coloca nos comentários. Vamos bater um papo sobre isso. Certo? Tá aí então meus amigos. Gostaram do vídeo? Lembrou do KR3? Coloca aí nos comentários. Deixe o seu like. Que é importante para nós. Compartilhe esse vídeo com os amigos. No WhatsApp. No Telegram. Para todo lado. Para todo mundo conhecer o KR5. E ver que a fila acertou em cheio de novo. Além de ter lançado o Racer Silva. O ano passado. Um tênis com placa de nylon. E para rodagens longas. Agora o KR5. Você pode inclusive juntar os dois tênis. Se você tiver o KR5. E tiver o Racer Silva. Você tem um tênis para performance. E treinos de velocidade. E tem o Racer Silva. Que é um tênis para rodagem. O Racer Silva tem placa de nylon. E o KR5 não tem placa. Tá? Lembrando. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal. Para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. O lançamento do Kenya Racer foi recente. Rapidinho. Eu botei para testar. E já está o review aqui no nosso canal. Para você poder acompanhar. E comprar ele logo. Porque está esgotando. E vai valer a pena. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. O YouTube não manda mais e-mail. Então quando a gente lançar o vídeo. Você é notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. E dá aquela moral para a gente. Acompanhe também nas mídias sociais. No Facebook. No Instagram. No Strava. No Telegram. Agora tem grupo no Telegram também. Está tudo o link aparecendo aqui. Na descrição do vídeo. Tudo é programa. Uma quilometragemagem. É bem fácil. Sempre com K. Usa a nossa hashtag. Programa. Aquela metragem. Tudo junto. Para estudar aquela moral bacana. Para você que fez a postagem. Usando a nossa hashtag. Dos seus treinos. Fazendo aí. Inclusive se você comprar o KR5. Posta uma foto lá. Marca. A gente vai poder falar assim. Pô. Comprei por causa do seu review. Para dar aquela moral para você. Nos seus treinos. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Amém.